Salve, salve aí galerinha, voltamos agora com a quinta fase do game, partiu, vamos ver como vai ser, fim da linha. Tchau. 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 Quinta fase, amigas da lanca. Tchau. 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 Oh, cabelo sequer. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é fácil fugir do prédio. Vamos lá. 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 Eu não estou acertando ele, mas tudo bem. Que que foi, playboy? Não, mas esse é brincadeira! O que é isso? 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 O que é isso?